Boa noite sejam bem-vindos a mais um vídeo para aqui para o canal sobre qualquer Zez Sim, eu acabei de comprar outro carro porque eu estou aqui tipo cheio de dinheiro e tinha aqui uma lista de carros para comprar Zez Oh meu deus, pronto então acabei por comprar aqui alguns carros agora Vou voltar aqui a fazer umas missões com o Andrei Eu agora nem esqueci de ver Zez, estou carregado de vídeos para vos dar e estou muito, muito contente Zez Eu comprei um carro que ele não é nem clássico Eu não sei o que é que ele é sinceramente Zez Mas eu sei que ele é um carro que eu vou gostar de ter Então malta, espero que vocês deixem um like Se inscrevam no canal e até ver se vim que isso é mesmo muito importante para que o canal creja Malta, era isto que eu estava a dizer no ultimo vídeo Zez É que este carro aqui, ele anda muito rápido Não é muito tipo o ciclone, nem tipo de coisa, ah como digo esses carros Mas é um carro que anda bastante rápido, estão a perceber? E eu curto ter este tipo de carros, simplesmente esse tipo de pessoa Eu não sei a segunda garagem executiva, ainda mais já está assim a ficar um bocadinho cheinha Até mais ou menos, mas já está a começar a transformar-se assim numa garagem daquelas mesmo todas potentes, estão a ver? Este carrinho aqui, eu acho que é mesmo daqueles carros bem custosos, estão a ver? Não vi como é que este carro é por dentro, vamos ver agora Malta, o carro que eu comprei é o Ubermatch Revolver Que é o Ubermatch Revolver Que é o Ubermatch Revolver Que é o Ubermatch Revolver É um carro que ele é bonito, estão a ver? É top, eu curto dele Este carro é bonito por dentro Este carro é bonito por dentro É opa Preciso organizar aqui a garagem Até que eu ponho tipo os carros de outra forma, não ponho desde lá para cá Então preciso estar a... Preciso estar tipo a fazer grande a distância, estão a ver? Isto é... Não curto Cada pessoa tem este nível de organização, estão a perceber? É... Pure Maths Não é nada Pure Maths Vamos pôr primeiro aqui os carros Clássicos Vamos pôr primeiro assim aqui os carros clássicos Os dois Acho que este carro aqui também é clássico Vamos pôr tipo... Ya, vamos pôr tipo... 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 Vamos pôr assim Vamos pôr assim Eu sei que eles são carros que são boi tops, estão a ver as... Então... Vamos pôr tipo... Quels são carros que são carros com quatro lugares? Eles às vezes dão jeito para missões ou assim Equilá quando eu tenho de... Por exemplo aquelas missões de motoclube em que eu tenho de salvar um gajo E depois tem o Miguel ou o André comigo então Pronto O que são? Eu acho que este carro aqui é um dos poucos carros que tem metralhadores. Não é dos poucos. A vida é difícil quando você pode ter qualquer coisa. Parece quase tão bom como você. A garota está vendo bem. Aperte ao limite de velocidade. Estou brincando, claro. Aperte ao limite de velocidade. Estes bambinos estão todos crescidos. Aperte ao limite de velocidade. Estes bambinos estão crescidos. Estes bambinos estão crescidos. Estes bambinos são altos. Eu acho que este carro está atrasado. De relação a ele não tem armas, mas ele é um carro que anda bem rápido. Será que ele tem tipo uma versão que é da Warstock e que ele tem armas? Realmente é ser isso. Como acontece com o W700. Já agora eu vou ver aqui verificar. Agora match revolver. Não, olhem, não tem. Eu não sei. Ah, mas o carro é muito abrindo. Ele também não sabe. É Meltoni. Espero que tenham gostado deste vídeo. Um minuto membro qualquer e nós vemos-nos para a próxima.